Pessoal, uma dica aí pra vocês que querem mudar o papel de parede da NIMUS N500, certo? Aqui em papel de parede são os papéis de parede convencionais, tá? Da própria central. A gente vai sair, vai entrar em meus arquivos, certo? Aí tem aqui imagens, a gente clica em imagens, vai aparecer diversos logos, já tem salvo no carro. Aqui como é uma HR-V da Honda, a gente coloca o símbolo da Honda, três pontinhos aqui em cima no canto direito, setback ground, certo? Definiu, só sair que ele já foi trocado o papel de parede, certo pessoal? Fica essa dica aí pra vocês, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!